Galera, pra quem acompanhou a live de ontem viu que eu dei a sorte do milhão, né? Eu tirei essa carta do Kylian Mbappé na sorte, né, de 16 possibilidades. A sorte me escolheu e o francês veio aqui pra conta, manos. Nesse vídeo aqui vamos testar essa cartinha, trocar uma ideia com vocês e falar aí se há a melhor carta pra ponta esquerda, se há um dos melhores jogadores aí também dessa seleção da Copa do Mundo. E vale lembrar vocês, né, que outras reviews vão aparecer aqui no canal. Vídeo novo começando aqui no canal Invictus. Estamos de volta com reviews aqui no canal. E pra estrear com chave de ouro aí e com o pé direito, vamos testar e falar da carta aqui do Kylian Mbappé. Essa versão do jogador aqui que veio no geral 108, né, uma versão muito top da carta, que ontem mesmo já havíamos trocado algumas ideias sobre isso, né? Deixe seu like aí se você estiver interessado nessa carta, porque vale lembrar, né, quem deixa o like no vídeo geralmente se dá bem na abertura de pacotes. Use a descrição do vídeo pra mais informações do canal e nos siga nas redes sociais oficiais para informações complementares e acompanhe os meus stories, né? Sempre estou postando alguma coisa diferente, novidades, entre outros. Segue a gente! Como vocês viram no vídeo que eu trouxe pra vocês nas últimas horas aí, a decisão da EA Sports sobre a questão das duplicatas foi de manter as duas cartas negociáveis, né? Num primeiro momento eram cartas de sorteio e agora estão as duas aqui no mercado. Certamente, se você estiver interessado nessa carta do Mbappé, o ideal é você esperar um pouco, né, meus amigos? Porque se a gente olhar o fluxo dessa carta, é um fluxo intenso e um fluxo absurdo. E com duas versões, sendo que é a mesma coisa, só muda a foto, certamente a tendência é cair bastante de preço. De ideal pra você adquirir esse jogador, possivelmente ali pela segunda-feira, né? Terça-feira e coisa do tipo. Acho que quanto mais tempo você esperar, mais barato você vai pagar. Sobre a questão da ficha técnica desse jogador, é uma ficha técnica sem sombra de dúvidas, fora de série, né? Tem a velocidade média excelente, tem a finalização excepcional. Técnica dele é uma técnica ótima, né? Querendo ou não, algumas questões ali pra jogadores que jogam na beirada do campo são essenciais, como cruzamento, visão de jogo, passes curtos, e inclusive os próprios lançamentos, individualmente, tem seus predicados aqui que chamam bastante a atenção. Outro ponto que a gente deve ressaltar nessa carta, meus manos, é a questão da força, né? Ele é muito rápido, muito forte, e querendo ou não, um defeito que ele tinha em versões anteriores, principalmente, lá no início da temporada, era a questão do pulo e do cabeceio, sendo que não é um jogador ali tão alto, mas acho que isso é coisa que pode ajudar no desenvolvimento, principalmente pensando em alguns estilos de tática. Impulso muito top, pé bom perfeito, fintas ali também perfeitas, e fôlego acima da média. Enfim, uma carta espetacular. Dedicação avançada ao ataque, e média defesa. Vamos lá ver os lances do Mbappé, e trocar uma ideia mais a fundo sobre isso. Vamos começar aqui, meus manos, rapidinho já vendo lances de duelos de ataque, onde aparentemente curti muito a carta do Mbappé. Para vocês terem ideia, eu utilizava há algum tempo atrás, um ponto esquerda que eu curtia muito, que era o Clint Dempsey. E a carta do Mbappé, foi uma carta bem parecida no que tange tanto a comportamento, envolvimento com os lances e participação, até em jogadas que diretamente nem é a carta que vai finalizar. Certamente tem uma curva muito top, é muito rápido, e efetivamente, dependendo das táticas que você utilizar, o melhor aproveitamento que você vai ter é bastante acentuado, tá? Mas se eu disser para vocês que existe uma tática que ele seja tão diferente assim, ela não existe. Ele vai bem em todas que utilizam a função de ponto esquerdo. Cai ali finalizando como centroavante, aparece cabeceando em alguns momentos, sai de frente para o gol ali, para poder finalizar com muita precisão. Enfim, uma carta muito top, ó. Olha esse drible, essa ultrapassagem. Que coisa sensacional. Fora esses lances aí que ele consegue passar em profundidade, ó, e fazer esses gols sem ângulo. Bem bacana mesmo, manos. Uma carta com todo o requinte ali de uma carta da seleção da Copa. Vamos assistir agora, meus manos, o X1 do Mbappé. Olha só esse homem passando pelo lado esquerdo, ó. Praticamente imparável. Inclusive, olha esse lance. Ele vai dominar, tomar a frente do Pavard, Koulibaly vai tentar bater nele, e mesmo assim ele vai finalizar com muita categoria, tá? Curva excepcional, muito top mesmo, ó. Você vê que ele toma pancada, e mesmo assim faz o gol. Mais um lance aí em progressão, ó. Driblezinha ali de carretilha no Pavard, que nem viu a bola. E olha que o Pavard é um dos melhores laterais direitos do jogo, tá? Vamos falar do Hakimi já já. Olha esse cruzamento ali, diretamente pro Richardson fazer um gol bem parecido com o que deu o título ali de gol mais bonito da Copa, ó. Ultrapassagem é uma tentativa contra o Koulibaly. Teve dificuldade, mas também não ficou tão fácil. Pro francês, né? Caindo pelo meio ali, tentando articular uma jogada, ó. Olha como passou com facilidade pelo Rabiot. Muito top, manos. Se a gente parar pra analisar, é uma carta muito ágil, manos. E quando ele tá agindo, certamente o zagueiro ali, às vezes já está passando batido. Olha essa parada pro gol do Stones. Que coisa maravilhosa, manos. E se a gente parar pra comparar com outras versões do Mbappé, dificilmente ele ganhava essas bolas aéreas, a não ser que a carta fosse bugada, tá? Mas certamente já é uma evolução no jogador francês. Cortezinho seco ali no Van Dijk, batida com curva lá no ângulo que o nosso glorioso Van Dessau foi buscar. Viram essa aí roubada de bola agora? Indo na defesa e ajudando pelo lado esquerdo. Isso é uma coisa, meus manos, que ele faz geralmente em táticas que você tem o meio campo menos povoado, né? Principalmente naquelas ali de 4-3-3 contenção e coisa do tipo. Que ele meio que faz uma função de meio armador. Vai dar uma travadinha agora, rapaziada, mas esse lance de ultrapassagem pelo lado esquerdo é uma coisa top, manos. Isso aí foi um escanteio mal batido que olha o drible que o Van Dijk toma e olha onde ele coloca a bola. Perfeito, rapaziada. E isso falando com vocês aí, ó, apenas o utilizando no geral 108. Ele já fez barbaridades, ó. Olha essa passagem aí, ó, pelas costas do Musa e ele batendo em diagonal. Bem bacana também. Mais um lance aí em profundidade também, ó, que ele vai tentar fazer a linha de fundo. Olha como é que o Dash fica pra trás. Coitado do Dash, manos. Van Dijk também ficou batido, mas ele se enrolou ali na hora de finalizar. Olha essa recuperação de lance que ele sai bem atrás do avançado ali do outro time e acaba tomando a bola. Outro lance pelo lado esquerdo aí, ó, driblezinho seco no Hakimi que eu falei com vocês, ó. E mais uma finalização com muita categoria, ó. Mais outro lance pra cima do Hakimi. Ele é muito rápido, manos. E por mais ali que o defensor seja bom, ele acaba batendo o defensor com muita facilidade. Acredita, inclusive, que nesse momento aí ele já tava upado para o geral 112. Olha esse drible aí no nosso glorioso Ferdinand. Sai na cara do gol, uma carretilha ali totalmente desconcertante. Ferdinand tenta dar o carrinho, mas mesmo assim, ó, não acha a bola. Ele é muito mais rápido na ação. Mais um lance aí, agora sem os travamentos que estavam acontecendo, ó. Ele em disputa com o Marquinhos que é uma carta muito rápida. E mesmo assim, ó, olha a dificuldade do Marquinhos de conter o lance. Quase nem conseguiu. Vamos lá, ó. Progressão contra o Luka Modric. Ultrapassagem ali ganhando a bola no corpo. E vamos lá, ó. Que top, ó. Tentativa de carretilha e quase que um pênalti ali. Olha que bacana esse lance aí de um 2. Caindo pelo lado direito, ó. O goleirão já foi saindo achando que a jogada ia ser de um jeito. Ele já tá upado aí no 112. E ele saiu na cara do gol como centroavante. Isso aí, meus manos, foi na 4-3-3, falso 9, tá? Que ele cai bastante pelo meio ali e aparece muito bem quase como um atacante, ó. Mais um lance aí, ó, de muitos dribles e muita habilidade. E uma finalização passando do lado da meta do goleiro. Outra recuperação de jogada ali pelo lado esquerdo, né? Ele sempre recompõe ali pelo menos até o meio campo. E isso ajuda muito na marcação. Ganhando uma bola aí do Pavard no corpo. E o gol pra finalizar essa review, né? Dominando com muita categoria e finalizando como um centroavante. Muito top, ó. Coitado do Ferdinand. E, galera, pra gente finalizar essa resenha aqui com vocês, eu tô voltando aqui para o meu time, né? Onde ele está mantido ali. Eu não vendi a cartinha porque eu acho que eu não vou vender ela nem tão cedo. Dada essa questão do mercado aí, olha só como a ficha dele ficou bastante alterada com as melhorias que eu fiz nele, né? Ele ficou com o pique na casa do 152. Pra vocês terem ideia, olha só como a ficha dele em geral melhorou. Ele ficou com 163 de ritmo, o que é totalmente absurdo. 155 de dribles, finalização 151, cruzamento que estava ali bem modesto na faixa do 118. Quando a gente começou a testar, foi pra 134. Enfim, uma carta espetacular. Sem sombra de dúvidas, para mim, Bernardo, o melhor ponta esquerda do jogo. E, manos, pra gente trocar uma ideia e finalizar essa situação aqui de entender o porquê que eu falei dessa questão de ser o melhor ponta esquerda do jogo, né? Que eu sei que vai ter aquelas pessoas aí nos comentários. Ah, o Ronaldinho riu disso. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Galera, primeira coisa pra usar um ponto esquerda que você precisa. de uma vez por todas entender é qual o estilo de jogo que você gosta. Se você gosta de velocidade, se você gosta de técnica, se você gosta de dribles, entre outros, né? Se a gente olhar a lista dos pontas esquerdas do jogo acima do geral 102, vários deles vão se destacar pelos mais diversos predicados, tá? Um deles ali por ter os dribles mais acentuados. temos o Vinícius Júnior como exemplo que é uma carta extremamente rápida, né? Junto ali com o próprio Mané. Temos a outra versão do Mbappé que é muito legal também. Até digo pra vocês aí que não vão ter a possibilidade de talvez pagar ali umas 60 milhões de coins na carta do Mbappé. A outra pode ficar muito barato com a queda de valor dessa versão de geral 108. Caso você goste de um jogador que tenha mais cadência, mais técnica e provavelmente tenha mais drible, aí o Ronaldinho se enquadra nesse perfil. Mas se a gente olhar o pacote, tudo que o Mbappé pode te entregar sendo ponta esquerda, se a gente comparar com o Ronaldinho, o Mbappé realmente é uma carta mais completa. Ele talvez não tenha ali os dribles e a técnica do R10, mas certamente o que ele tem já está de bom tamanho e acima da média da maioria. fora que é uma carta de muita agilidade e muita velocidade. Então, por isso que eu concluí essa situação que eu falei para vocês. E para a gente finalizar esse papo, meus manos, também fica aquela dica, né? Estamos falando do melhor Ultimate Team seu. Então, se você quiser usar o R10, fica à vontade, beleza? Até porque qualidade não falta na cartinha do R10. Mas essa carta do Mbappé é um luxo. Enfim, forte abraço a todos, beijo para quem quer, abraço para quem não quer e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho